Música Seguindo nossa cobertura já estamos aqui nos bastidores do festivamente celebrando a nossa saúde mental e olha nos bastidores tem tudo E eu vou falar com uma deusa agora, ela que faz um trabalho incrível Interpretando uma das grandes intérpretes da música brasileira Olha com quem estou, meu nome é Gal Meu nome é Gal, tenho 52 anos, nasci em Taguatinga, Brasília E agora estou aqui em São Paulo E vai arrasar muito, é um prazer ter você aqui com a gente Prazer também E falando um pouquinho do seu trabalho e logo logo a gente te vê nesse palco também Com certeza, com certeza Gente, mas dá um close, não é a Gal Costa? Eu acho muito o Gal Costa, dá uma voltinha pra gente, olha Eu não estou figurindo Não, imagina amor, o rosto já diz tudo, o cabelo já diz tudo E é isso, o Mundo GTV fazendo a cobertura do festivamente Beijo Gal E é isso, o Mundo GTV fazendo a cobertura do festeira 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 do feste